Temos um vídeo do presidente dos supermercados aqui do Distrito Federal e ele explica direitinho o que está acontecendo para a gente. Vamos ver. Hoje estamos abastecendo normalmente, estamos sendo reabastecidos, não estamos tendo nenhum problema de ruptura, exceto o álcool gel que a demanda subiu e a procura está muito grande e tal, mas eu quero tranquilizar a população no sentido que assim, façam suas compras normalmente, mas sem exagero para que a gente também abasteça a maioria, a população como um todo. Então nós estamos tendo bastante mercadoria, estamos estocados, estamos comprando mais para receber mais, para atender a todos. Então fiquem tranquilos e estamos atentos também aos preços, não queremos repassar nenhum aumento, então também estamos vendo tudo isso com o fornecedor, de forma que não seja um momento de repasse de preço.